O presente de Natal eu dediquei quando nasceu a minha filha e publiquei anos depois na revista do bebê. Quando ela nasceu, havia no céu uma sinfonia amena, naquela tarde serena, quando tudo aconteceu. Uma felicidade intensa, com o valor de uma sentença, dizia esse bebê seu, gordinha, linda, reconchonchuda, como uma dádiva celeste. Eu me lembro dessa data, 11 de 11 foi ele, o maioral, o querido Papai Noel, que me deu esse presente de Natal. Obrigado. 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 Obrigado.